Bom dia, boa tarde, boa noite meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para falar de espiritismo de Umbanda de espiritualidade. Muitos Umbandistas falam que a Umbanda não é cristã, mas uma grande maioria também se vê como cristã. Muitas vertentes têm uma orientação da cultura africana, como todos nós temos influências da cultura africana. Mas o fato é que o que a cultura cristã acrescenta nas questões da Umbanda? A cultura cristã não só do segmento católico, mas da mensagem do Cristo. A mensagem do Cristo mostra uma mensagem que não é imediatista, não é que fala que você tem que olhar a estrutura física, a nossa estrutura social, não só com os olhos materiais. Ela também diz que nós temos que observar a estrutura que nós vivemos com os olhos espirituais, para que com esses olhos espirituais nós não venhamos a ter uma cultura imediatista, uma cultura materialista. Nós tenhamos uma visão amplificada para termos observações das nossas atitudes que vão corresponder a um bom retorno. A gente sabe que existe a lei do retorno, a lei da ação e reação. Isso aí é uma lei divina. E quando o Cristo, não vamos falar de religião, mas quando o Cristo fala para termos uma visão menos imediatista, menos materialista, eu vou transpor isso aqui para a Umbanda. A Umbanda, ela é uma religião que ela trabalha muito com a materialidade. Ela usa elementos materiais para transpor a significação da matéria e transmutar esses elementos em algo espiritual. A função da Umbanda é trazer a mesma mensagem do Cristo. É trazer a mensagem em que você tem a materialidade, você vê as coisas materiais, mas a Umbanda codifica isso em algo espiritual. São os guias espirituais se materializando para mostrar que a matéria também é espírito, é espiritual. E muitas vezes nós, nossa pequenez, nós adeptos, procuramos a Umbanda para poder resolver coisas materiais na nossa vida. Questões emocionais, são questões no componente físico, da estrutura física na nossa família, é uma demanda, é isso, é aquilo, tem que fazer um padê, tem que fazer isso, aquilo. Mas as pessoas se esquecem da estrutura moral que parte daqui. Nós temos que entender que toda essa materialidade que a Umbanda tenta nos mostrar, ela é muito simbólica. Esse simbolismo, ele transporta do mundo material para o mundo espiritual. Essa simbologia, ela clarifica o nosso pensamento, clarifica a nossa mente, eleva o nosso padrão vibracional para que nós sejamos mais do que aparentemente somos. Que nossa energia, ela transpasse mais do que aparentemente somos. E a gente tem que procurar a Umbanda muito com essa visão espiritual, com a visão de nos melhorarmos espiritualmente, fazendo com que a nossa energia, ela flua de maneira mais equilibrada. E as outras coisas serão acrescentadas. A gente vem com ego, egoísmo, vaidade, orgulho, prepotência. A gente chega na Umbanda assim. E a mensagem, a todo momento, a todo momento, é que nós mudemos, viremos a chave e entendamos melhor esse processo. Para que nós passemos do olhar material para o olhar espiritual. E aí a gente vê uma porção de gente fazendo curso de prosperidade, eixo do ouro, eixo disso, curso daquilo, curso de não sei o que, que você incorpore. E os valores da Umbanda, os valores que são muito próximos dos valores do Cristo, né? Os valores espirituais que nós precisamos virar a chave e não conseguimos muitas vezes. Vamos tentar virar essa chave e olhar a Umbanda pelo lado espiritual. Mas não é o lado espiritual do médium incorporado, não. É o valor espiritual que nós precisamos olhar a vida. Médium incorporado é só medianismo, né? Agora, os valores que ali estão são muito maiores do que a nossa pequena, o nosso pequeno raciocínio que a gente possa elevar espiritualmente, para que todo o padrão que a gente vive se modifique. Muito axé, meus irmãos.